Vai ser acionado pelo Bruno Laja, o Zaratio tá mais pelo lado direito, mexendo na sua... E o Segovinha em campo, de melhor campanha do campeonato, enfrentando um duro adversário atlético Recebeu o Paulinho, entregou de graça, Segovinha Tenta sair por ali, correu demais né, correu mais... E essa bola longa, essa bola comprida que você acabou de dizer, ela já tinha entrado algumas vezes também nas costas... E agora o gol contra o Botafogo, Segovinha, Botafogo agora cheio de pressa, Luiz Henrique... E comemorando também o torcedor do Palmeiras, a diferença do Botafogo pro Palmeiras no momento... Ficou bem acostumado né, daqui a pouquinho vamos repercutir esse jogo no troca de passes... Tome Botafogo no campo de ataque, com Segovinha, Patrick chega na saúde e toma a bola... Segovinha... Diego Costa, Segovinha... Vigiado de perto ali pelo Pavon... Eduardo tá por lá, Adrielson também... Descanteio mal cobrado... Diego Costa, Segovinha... E ele vai pro drible, vai pra cima... Viu aquela pedalada... Tentou escapar do Pavon... Ainda o Patrick... Mas a arbitragem entende que... Gasta do tempo, botou a bola na cabeça... Segovinha... O Botafogo tenta uma pressão no final do jogo... Segovinha caiu... E o Arana foi lá e recuperou... O Atlético foi melhor, achou mais espaço, achou mais possibilidades... Vamos ver... Bola no alto...